Oi pessoas maravilhosas, no vídeo de hoje eu vou jogar um jogo com você, garota e garota que estão me vendo agora É o seguinte, muita gente no Youtube começa a comentar assim as coisas do nosso dia Ah, você fez tal coisa errada, seu batom tá errado, sua base tá errada E aí a gente fica puto, né, porque eu amo a crítica e tal Mas eu resolvi pegar esse tipo de comentário e fazer um jogo Que é o seguinte, eu vou fazer uma maquiagem hoje, uma maquiagem assim, normal Mas na verdade eu estou escondendo alguns erros aí no meio E eu quero que vocês adivinhem esses erros Eu vou falar, maquiagem fazer todinha e na cara de pau eu vou ficar falando que eu estou fazendo a coisa e tal E você vai ter que dizer o que que tá errado Só que assim, lógico que maquiagem não tem um certo e errado Mas existem coisas que modificam o formato, mais ou menos assim, do seu rosto e que não harmonizam muito bem Então eu quero que vocês me digam Agora sim, não pode ser muito fácil, então não vai ser tudo que eu fizer que vai estar errado Não, só algumas poucas coisas que você vai ter que me dizer Então é o seguinte, comenta aqui embaixo o que você viu de errado nesse vídeo E aí se eu achar que é isso mesmo, eu vou dar um amei no comentário, tá bom? Então vamos jogar? Vamos lá Então vamos começar essa make, pessoas lindas Primeiro a gente vai com o primer, eu vou passar com um sócio hidratante mesmo no meu rosto inteiro Estou usando esse beck-niss berengue que eu gosto demais Ele dura horrores que eu tenho há séculos Agora eu vou passar a base, essa é da Revlon E eu vou fazer esses pontinhos no rosto que eu acho mais legal do que sair espalhando assim muito de uma vez só Acho que espalha melhor E eu vou passar primeiro com o pincel E depois eu vou dar um acabamento com a esponjinha passando aqui no meu rosto inteiro E agora eu vou vir com uma outra camada Porque eu achei que estava muito... não sei gente Eu acho que estava muito leve essa cobertura Normalmente eu até gosto de cobertura leve Mas se daí eu não estava curtindo, passei outra camada Então vamos aí de corretivo Esse é o corretivo da Bruna Tavares, o BT20 Eu estou usando o corretivo mais claro para poder esconder minhas olheiras E agora eu vou vir com o contorno Esse é o Hoola da Benefit Eu faço essa carinha de peixe E vou contornando embaixo, onde afunda o meu rosto Até mais perto da boca para deixar o rosto bem fininho mesmo E vou passar também ao redor da minha testa Um pouquinho no nariz Não, contorno, contorno no nariz É só para dar uma bronzeada e devolver os contornos naturais para o rosto Agora eu vou fazer a make do olho Uma make bem tranquila, gente, bem simples Eu vou passar por todo o meu côncavo Essa cor mais clarinha que passou ainda agora E agora eu vim com essa um pouquinho mais escura Um laranja mais fortesão Que eu passo mais no cantinho interno e externo Para ficar essa make meio halo eyes E aí esse espaço do centro do olho, né? Que não tinha nada Eu vou passar esse glitter líquido da Quentes Berenice Agora eu estou vindo com a máscara de cílios Não vou usar de cílios postiços Porque são uma make mais tranquila, mais de boa Então eu queria só usar a máscara Agora a gente veio com a sobrancelha Eu estou usando a minha pastinha que eu sempre uso Para deixar o formato mais harmônico Assim nas minhas sobrancelhas Eu acho que fica melhor com o meu rosto E eu gosto demais desse produto, gente É da NYX É uma pastinha muito boa Agora eu estou vindo com o iluminador Esse é da Quentes Berenice também É o holográfico dourado Acho ele bem, bem lindão E não ficou tão bonito no vídeo Eu fiquei meio puta agora com isso Mas ele é bem bonito na vida real Juro que pra vocês E estou terminando com o batom Letícia Da Bruna Tavares Ele é meio novo na minha coleção Eu gosto muito, muito dele Um marrom muito bonito E, gente É basicamente essa a maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado De como ficou E principalmente Espero que vocês tenham conseguido Perceber quais são os erros Que estão nessa maquiagem Então me conta aqui nos comentários, tá? E vamos ver se vocês acertam Um beijo e até a próxima Muito bom Tchau.